Este é o Sean. O Sean é o diretor de marketing de uma loja de artigos para criança. Como a maioria dos marketers, ajuda a sua equipa a conceber exposições criativas e apelativas que atraiam clientes e os façam regressar com frequência. A sua loja está a lançar uma nova coleção sazonal. O Sean alocou recursos muito significativos para planear a montra e criar um programa de fidelização. No entanto, ele tem dificuldades em medir o sucesso e questiona-se. Estarão as montras efetivamente a atrair clientes? Que promoções estão a ter o melhor desempenho? E, com que frequência devo atualizar as campanhas para otimizar o tráfego? De uma forma simples, o Sean precisa de compreender a eficácia do seu marketing e a taxa de atração, que indica o número de pessoas que passam à porta e entram na loja. Com estes dados, ele pode compreender melhor quais as mensagens publicitárias e as montras que atraem o maior número de clientes para dentro da loja. Para obter uma melhor compreensão, o Sean procura a ShopperTrack à procura de informações. A ShopperTrack ajuda os retalhistas como o Sean a compreender o comportamento dos consumidores para aperfeiçoar a experiência de consumo e aumentar as vendas. Agora, ele pode planear as suas atividades de marketing, ajustar os programas de fidelização e atrair mais clientes de uma forma eficaz. O Sean está pronto para começar. Ele trabalha com a sua equipa de marketing para desenvolver uma campanha de fidelização, incentivar os consumidores a entrar e fazer uma compra, depois voltar em breve para receber um desconto na próxima visita. Testam três ofertas e exposições. Uma com desconto em dólares, outra com uma porcentagem e outra só com artigos, sem promoções. Com o passar do tempo, ele observa o desempenho da sua campanha para compreender qual é a exposição que atrai mais consumidores ao interior da loja. Ao analisar a taxa de atração, o Sean descobre três coisas importantes. Primeiro, as exposições com desconto têm um melhor desempenho que as que apenas mostram mercadoria. Segundo, as promoções que se focam numa porcentagem de desconto têm uma maior taxa de atração que quaisquer outras. Terceiro, ele deixou as tabuletas demasiado tempo nas montras. Como resultado de ter melhorado as suas montras, tanto o tráfego como as receitas aumentaram 4%. A analítica de retalho da ShopperTrack disponibiliza ao Sean informação relevante sobre a eficácia das suas campanhas de marketing, permitindo-lhe atrair mais clientes para a loja. Esta é apenas uma forma da ShopperTrack ajudar os retalhistas a introduzir melhorias que aumentam o tráfego, o número de conversões e o valor das transações. Saiba mais sobre o que a ShopperTrack pode fazer por si.